Fala galera, eu fui o mesmo contigo, aqui em Fã Litro, dessa vez pra um vídeo pra vocês, muito divertido de Fortnite, só que dessa vez estamos aqui pra fazer um minigame muito legal que é o Murder, então eu já vou deixando aí o seu beijo, um like, aproveitando, segue no Twitter e no Instagram que é muito importante, eles vão tá aparecendo aí na tela agora, então eu sou você ir lá e me seguir, depois você volta aqui pro vídeo, arrasta-lo um pouquinho pra baixo e se inscreve no canal, apertando esse botão vermelho aí embaixo, e do lado dele vai ter um sininho pra você ativar, que é muito, mas muito importante pra você saber, todas as notificações aqui do canal, mas olha só, a gente estamos aqui hoje no Murder, que é um minigame que é muito bacana, é assassino e detetive, assim, e caso você não saiba as regras daqui e como funciona, vai tá aparecendo na sua tela pra mim te mostrar como é que é. Então, vamos ter um detetive e um assassino, o objetivo do assassino é assassinar todos os players sem que o detetive descubra, e o objetivo do detetive é descobrir qual dos players é o assassino. Então, nesse primeiro Murder de hoje, temos aqui o Pedroca, o Donatello e o Stan, pra gente começar aqui, e sério, eu acho que esse minigame aqui vai ser uma coisa muito bacana, então deixa o like aí que é muito importante, ok? E aí, Donatello, o que você acha que vai ser? Como é que você acha que vai ser? Não, cara, o Balofo acabou de quebrar o meu... Ai, que outro. Acabou de quebrar... Acabou de quebrar o trampolim aqui, ó. Como que você acha que vai ser, Stan, isso aqui? Vai dar certo ou vai dar muita bagunça? Vai dar muito bom. Vai estar valendo o Murder em um, dois, três. Vamos lá, galera. Cada um por si, gente. Cada um por si, Deus por todos, galera. Vamos embora, gente. Vamos embora. E lembrando que todo mundo tem arma, tá ligado? Todo mundo vai ter doze aqui, só que vai estar aparecendo na tela agora quem quer o quê, tá ligado? Eu não sei agora, entendeu? Mas depois eu vou descobrir. Foi sorteado, eu chamei um amigo meu pra fazer isso, e eu não sei quem quer o quê aqui, ó. Beleza. Ô, Nitro, então, 33 e 20 a gente começa já o jogo, né? Ali do lado lá. É, 33 e 20 vai estar valendo, e pode ser o seguinte, olha só. Vai terminar, porque tem que ter um tempo também limite, né? Vamos dar 10 minutos pra pessoa, beleza? Pro Murder derrotador. 10 minutão aqui, eu espero, assim, né? Eu não posso falar muita coisa. Na verdade eu não posso falar muita coisa, né? Então eu vou entregar quem que eu sou, né? Eu espero que eu ganhe, aí não vou entregar, entendeu? Eu tô com medo, galera. É verdade. Se é alguma coisa, Nitro, como assim? Não, eu sou inocente, ué, como assim? Eu sou, eu sou, eu sou o Nitro, o vídeo vai à internet. Eita, nós, calma aí, quem que é esse daqui? Esse aqui é quem, que é esse aqui, no banheiro? Sou eu, amigo, vai embora, sai. Quem é o detetive, gente? Eu não sei quem é o detetive, quem é o assassino aí? Calma aí, eu sou... O Nitro, ele vem aqui. Quem é o assassino levantar a mão aí? Ó, aí está, ó, aí está. Quem está em cima da casa, gente? Sou eu, sou eu, sou eu. Eu vou até sair de perto dele, pera aí. Ó, eu acho que o Stan, ele não é nada. Por quê? Porque é o seguinte, eu fui ali no Stan, e o Stan, ele não fez nada comigo. E a gente estava sozinho ali, né? É, eu poderia ter mandado isso. Então, ou pode ser também, né, que o Stan, ele está disfarçando também. Agora é. É, ou o Nitro está correndo atrás do Stan para tentar matar ele. É, ou pode ser isso também, né? Lembrando aí, galera, quem é falar morri assim, aí já fica quieto já, beleza? É, dá uma agacha aí e já perdeu. Estou aqui, ó. É, e tem que ser a picareta, o assassino, hein, lembrando. É, verdade, verdade. Achei uma coisa aqui. Pronto, agora eu vou estar em vantagem. Mas vocês sabem. Peraí, como assim? Em vantagem? Nada, não vai ter nada, não. Vai ter nada, não. Não é possível, tá? O Abustro, ele está por aí. Abustro. Calma aí. Está aqui. Calma aí. Beleza. Ai, ai, estou com o joguinho aqui. Quem é que está atacando o bicho? Vamos perto, vamos correr atrás. Ai, ai, estou aqui com o joguinho de mim, velho. Estou aqui com o joguinho de mim e está bem suspenso aqui. Está de perto. Quem está com o joguinho de mim? Eita. Sou eu, sou eu, sou o Abustro, Abustro. Deixa eu falar aqui uma coisa aqui, gente. Não queria revelar isso aqui, não. Mas como eu sou uma pessoa aqui, uma pessoa verdadeira, vou revelar aqui. Quem está atacando o míssil, cara? Calma aí, calma aí. Tem mais um aqui. Tem mais um pedroca que está aqui. Oh, não tem como deixar o Abustro? Não, esse Abustro aqui é chato pra caramba. Eu achei que ele era legal. Olha lá. Revelar uma coisa aqui pra vocês, hein, galera. Eu sou legal. Brincadeira, galera. Vamos lá. Vai fazer aqui um... Por que tem um Abustro pulante, velho? Sou eu. Sou eu, sou eu, galera. Eu sou o Abustro pulante aqui. Agora, Nitro, por que você está escondendo no Abustro, Nitro? Não sei. Agora eu tenho um carrinho. Eu estou dentro do carrinho aqui. Olha como é que eu estou dentro do carrinho. Ah, tá. Só estou querendo saber onde está o detetive para defender a gente. Não, não. Mas ninguém morreu até agora. Como é que alguém vai defender alguém também, né? Mas eu vou falar, Dani. Eu sou o detetive, galera. Aqui, olha. Fica aí, todo mundo esperto. Quem foi... Quem foi o bandido... Quem foi o bandido... Eu estou falando aqui. Toma cuidado comigo, porque eu sou uma pessoa muito esperta. Pedro, eu estou dentro de mim, Nitro. Não é tão esperta. Estou... Calma. Calma aqui, que, 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 que. An, an, an. Parada aí. Calma, não, não, não. Não, 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 relaxa. Fica parado, Stanzek. Fica parado, Stanzek. Calma. Stanzek veio muito perto de mim. Sai daqui. Sai daqui. Calma aí. O Dani também é muito suspeito. Ei! Estou numa biriba. Calma aí, galera. Calma aí. Eita! O Pedro, calma aí O Pedro, calma aí, Stanzex 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 Ó, eu vi o Stan batendo com a picareta Ali que eu vi, Stan Tá louco, e agora? Ó, como é que sai pra tirar o arbusto? Eu não lembro agora Alguém sabe tirar o arbusto aqui? Tem como tirar, você tem que tomar dano É, você tem que morrer, meu amigo Ah, eu tô tomando dano É o Stan, é o Stan, ele tá atrás de mim Eu acho que é o Stan também, véi Porque o Stan, sabe por quê? Eu vou bater, eu estou Corre, Pedro, volta uma piscina, Pedro Volta uma piscina que eu vou meter bala nele Vem pra piscina, Pedro, vem pra piscina que eu te protejo, mano Aqui, aqui, encontrei, encontrei É você que pulando, que cante aqui, ó Sentei ele, sentei ele Sentei, sentei Isso aqui sou eu, isso aqui sou eu Beleza, beleza Tchau Não, velho, velho, velho Vai embora Gente, me ajuda Mas isso, pelo amor de Deus Não tem cara Matei Nossa, calma aí Eu fui muito ruim agora, mãe Calma aí Calma, só pra saber que eu não perdi Stan Você era o assassino mesmo? E era eu Eu, Nitrinho Topzão da balada aqui, galera Eu consegui derrotar o Stan Zex Em pouco, em 6 minutinhos de negócio Não, pera, 6 minutos não Foi menos que isso Foi 4 minutos Eu consegui derrotar o Stan Em 4 minutos Eu era dessa vez o objetivo É um pilantra, Nitr Você vai ver Pilantra? Cara, eu jurava pra você, velho Não era o Stan Eu achei que não era Eu jurava Tipo assim, eu pensei que era o Donatello Ou era o Pedro, na realidade Sério O Stan era o último Stan Você me enganou direitinho, cara Eu jurava Você foi lá, eu não te matei, né Fiquei quietinho Exato Eu tinha certeza que era o Donatello Porque, tipo, ele tava meio sumido, assim Tava meio disfarçado O Pedro não tava aqui perto de mim, tá ligado? Não tava com medo, não Mas, vou fazer o seguinte, olha só Vamos aqui pra uma... Ou outro lugar Não, não quer saber Vamos ficar por aqui mesmo Porque já tá tudo construído mesmo Então, vamos sortear de novo Quem vai ser quem E eu já volto Então, olha só Já foi sorteado o Murder e o Detetive Então, vamos começar aqui Eu espero que... Que quem eu encontro aqui Não seja o assassino, tá, galera? Ó, eu tô aqui do lado Tô do lado do Pedrão aqui, hein, Pedrão Eu acho que é o Pedro E aí, Anitrovski E aí, Pedrão Será que eu sou o Murder de novo, galera? E aí? Verdade, hein? Eu acho que o Murder duas vezes Não dá, hein, gente? Não dá? É uma pessoa normal Que fala pra sortear, não é? Não É, vai saber se o Murder É verdade, verdade Vai saber que a pessoa que sorteou Não fez isso Vamos aqui, ó Só pra... Eu tô com muito medo aqui De saber que... Sai fora, Nitro Você vai embora Eu tô com muito medo De saber, sério, meu irmão Ô, ô, calma, calma, calma Calma aí Isso aqui é o... Ah, isso aqui é o Pedro Eu acho que o Pedro não é, velho O Pedro nunca é nada, né? Não, né? É, só é feio Não, eu tenho azar na vida Azar na sorte Azar no azar O Pedro é o único que ele é É barrigudo Tá meio estranho Barrigudo e feio Barrigudo e feio, é verdade Concordo, concordo Mas, Nitro, você não pode falar nada, né, Nitro? O que quer dizer que tá aqui na casinha aqui? Mano na cabeça Negócio é o seguinte, meu senhor Negócio é o seguinte Quero... Tô zoando Não sou nada Tá bom, então... Então... Só pra vocês ficarem pensando que eu sou o gay, mano Entendi Beleza Não, mas não é ninguém Nem você não mordeu É... Nossa, que beleza Tá ficando pessoal isso aqui, mano Olha, não vale carrinho não, hein Vai... Calma, é o Stanza que você tá de carrinho? É, não vale carrinho não Olha, eu ouvi esse barulho Achou o murder Para, senhor Quem que é o murder? Tá preso e não me darei Tá preso, tá preso, tá preso Fica parado, tá preso Fica parado, senão vou dar tiro Fica parado, senão vou dar tiro Tá, parê, parê, parê Eu não sou eu, eu não sou, eu não sou Parado Dança se não é o murder Dança se não é o murder Tem que dançar, pra não ser o murder Fala, seu notário Matei dois Eu sou satira Eu sou louco Mata eu Mata eu Pode pegar, pode pegar Quem que é o detetive? Só matei só Quem é o detetive? Quem é o detetive? Ah, não Não, para Eu sou o murder, mas eu posso me redimir com a lei Calma Ah, eu matei você, Doni Mas eu sou o detetive Oh, Doni Isso aí Ah, não Sério, sério Fala pra você aqui A lógica É que eu tinha matado o Doni Na realidade, né É verdade E aí, Doni Eu era detetive Eu sei, mas eu fui lá e matei você Eu ganhei, eu ganhei, galera É, o Pedro ganhou, galera Isso aí aconteceu Isso aí foi bom esse negócio aqui Meu Deus do céu Parece que Nitrinho Eu acho que eu perdi, né Não sei Eu acho que foi isso, né Vamos fazer outro sorteio aqui E dar uma olhada Porque Eu não entendi o que aconteceu Então, estamos aqui na terceira partida já E Vamos ver aqui Só que dessa vez Temos participantes de novo aqui Temos o Cole aqui E o Donatello acabou tendo que sair Mas pelo menos temos aqui o substituto dele Cole Zex E aí, Cole? Olha aqui Eu não sou substituto, não Eu sou uma pessoa especial, entendeu Que eu vim aqui Representar o farol lindo e maravilhoso É, o Cole Ele se diz um farol lindo e maravilhoso Ele pode até ser um farol, né Mas lindo e maravilhoso Aí eu já discordo dessa parte Ó, Cole Só pra você que não sabe aqui Temos aqui o detetive E o Murder Você não é o Murder, não, né, Cole? Só pra saber aqui Ele deve morder Não, eu sou inocente Murder só morde as pessoas É falta de educação, morder Não, Cole Murder é de assassino, Cole Ah, sim Gente Nossa, realmente o Nito tem skin Ah, é verdade Aqui, ó Pra quem duvidava aqui, ó Eu tenho skin mesmo Calma minha skinzona aqui, ó Lindona Isso mesmo Eita, mas... É, calma... É, 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 é É, é, é Calma aí Não, 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 não Calma aí Olha aí, que Nito Olha aí, que Nito Eu tenho mochilinha de Nito Eu não sou parrudo, olha aí Eu não sou forco, olha lá É Tá vendo? É É É Ele é mó parrudo Ele começa a dançar umas dancinhas aí Ó, aqui, ó Só pra limbar Ó, Cole Só pra você que não sabe Aqui, ó Eu sou o... O que tem a cara de gatinho Raposo, na verdade E as costas tem a mochila do... Do unicórnio Pronto E eu sou o que tem a máscara de gatinho É Com... Com a roupa de samurai O Stan é o... É o cara... O soldado aqui Pronto, é isso aí É o parrudo É, e o Cole, ele é o sem skin Ele é o... Agora que eu tenho skin, posso usar a pessoa que não tem skin Haha Você não tem skin, né, ô seu atário Agora que eu tenho skin, eu posso fazer isso Olha, tá vendo como é que deu, gente? Eu tô brincando Ah, uma semana atrás não tinha skin também Pronto Nossa, e esse murder aí, gente Que não mata ninguém Murder não tá com nada, cara Esse murder, ele é... É, o murder eu tô achando que é o Pedro, gente É o murder pirata O Pedro tava muito suspeito É... Cala a boca Calma, eu tô com medo aqui Ô, o Stan tá com o atrás de mim, véi Stan A gente... Lembra... A gente é amigo, Stan Lembrando, véi Vamos conversar um pouquinho Acima de tudo a gente é amigo, Stan Calma aí, véi Aham, somos amigos, sei Acima de tudo a gente é amigo Você que matou, né, querido Você que matou Não, não, não Engano, foi engano, foi engano Foi engano, Stan Ah, já sabe Tá dividindo o time Eu encontro aqui em cima E nitro e Stan tá aí embaixo Então se alguém morrer Calma aí Calma aí Que tem aqui, ó Eu encontrei o Pedroca aqui Tô com medo Calma Ixi, ixi Eu vi alguém mais de mim Esse murder não tá com nada Não mata ninguém, né, gente Pelo amor de Deus É, ele é Mano, eu estou É de certeza que eu estou Ah, o Stan falou duas vezes esse negócio, né É, então Ah Calma aí, então Eu sou meu irmão Tá falando mentira, gente Calma aí É ele É ele, gente Sério Não pode fazer conta? Eu não tô conseguindo subir aqui Não pode, não Não, é emprego Se for pra subir, pode, né Mas se for pra fugir, não pode Gente, quem é o assassino nesse negócio? Não sei Não sei, véi Oi E aí, Cole E aí, Cole Eu tô com medo Eu tô vendo todo mundo aqui E o Cole Ele fez a ponte pra subir no lugar Mó nada a ver, tá ligado? É porque eu não sei subir nos lugares de Sai Nitro De perto de mim Matei o Stan Você era o assassino? Não, Pedro Morreu Ai, que ódio Nossa senhora Mas você não fica querendo me bater? Morri Pega um segundo Calma aí, calma aí, calma aí Calma Se o Stan Zex Ele não é o assassino? Então é o Cole Não É o Pedro Minha arma tá aqui, Onísio Tem que pegar Não, o Pedro matando em você É o Stan É o Cole Pedrão, onde você tá, Pedrão? Eu tenho que pegar a arma do Pedro Eu não posso tirar com a minha Cadê, mas eu tenho uma arma aqui, né Eu posso tirar na realidade Estou morto, Onísio Estou morto Não, você tem que pegar a minha Não, mas você tá morto? Calma Calma, só tem eu e o Cole agora Nossa, mas você tem um pilantra Ele fica atrás de mim correndo Me com a picareta Mentira, isso é mentira Calma Ó, morto não fala, galera Lembrando Desculpa, desculpa Morto não fala Eu tô morto, Cole Relaxa, Cole Eu já tô morto já, Cole Mas eu quero acabar de matar Calma Fica quieto, gente Fica quieto, galera Não, mas ele tá lá dentro das mina, hein Fala o mesmo, Cole Curiu lá pra dentro Guardando caixão Ó, não vai guardar caixão, Cole Não vai guardar caixão, Cole Ninguém fala nada disso Vem, Nitor Oi, Nitor Oi Eu não falei nada Eu não quero falar nada Mas a minha arma é essa roxa aqui, entendeu Ah, isso eu peguei ela Obrigado Não, não pode Você não pode É melhor Ele parece que Eu quero matar o Stan, gente Na moral Eles parece que é refém Não, nem parece que é assassino Nem parece que tá morto Cole, sai daqui, Cole É, Cole Vai procurar ele Você vai falar Não, mas o Nitrin Cole Cosex Vai lá o Pedrão E vai lá o Pedrão me mata Beleza Beleza, Pedrão Sério Não, não, não Na moral Foi muito legal Essa partida aqui Foi muito A gente podia Vamos fazer de novo Vamos fazer de novo a outra partida Aqui Cara, eu Ganhei Eu ganhei sozinho Eu não achava que era o Cole Eu jurava que era o Pedro Ou era o Stan Essa vez Nunca é a pessoa que eu acho Isso é incrível Meu Deus do céu O outro morreu também Vamos então fazer o seguinte Olha só Vamos aqui pra última partida E aí a gente vê aqui Quem vai ser o ganhador Por enquanto foi o seguinte Olha só O assassino perdeu a segunda É bem, basicamente Só os Inocente tá ganhando, né Até agora Detetive Eu espero que a próxima vez O Murder ganhe Quer dizer Se eu for o Murder no caso, né gente Então vamos pra uma partida E eu já volto Então gente, olha só Bora pra última partida Vamos aqui, ó Todo mundo se esconde aí Pode começar o negócio Já foi sorteado pra todo mundo aqui Eu espero Pelo menos, né Não sei Sei lá Pode ser que eu seja o Murder Ou seja o Detetive Ixi, ferrou, hein É, eu não sei Errou muito, gente Eu não sei aqui Pode ser qualquer um Quem confia no Nitro levanta a mão Ninguém levanta a mão Mas como é que você sabe? Opa, pera aí Eu tô vendo aqui Quem que é a estátua? Pera aí, eu não sei Quem que é A estátua é o Pedro É o Pedrão Beleza Ô, Pedrão Beleza, Pedro? Tá aqui, Nitrovski Pedrão, eu... Sai, Nitro! E aí, Pedrão? Não, fica junto, Pedro Fica junto Sai, Nitro Nitro Que que foi? Não quero ficar perto de você, não, Nitro Por que? Hoje? Olha, já tem o Colzão aqui Sai Sai Lembrando, hein, Colz Se você morrer, você fala Morri, pô Quietão Ah, ela vindo... Não, pelo amor de Deus Sai daqui Deixar em paz Correto E aí, Colzão E aí, Colzão Beleza E aí, Colzão E aí, Colzão E aí, Colzão E aí, Colzão Cara... É muito agoniante, velho Sério, é muito agoniante Você ficar... É, é muito agoniante Você não sabe quem é, cara O cara ali, ele tá bem ali Você pode virar assim Para a sua cara Qualquer momento Você pode trair a... Calma Morri É o Col! É o Col! Eu vi Eu vi Eu não posso falar nada Não posso falar nada O que é o Pedro e o Stan? Não posso falar nada, galera É verdade É o Pedro mesmo É o Pedro Que pilantra Ah! O Col tá aqui Calma aí Quem é o detetive agora? É o Col ou o Stan? É, não sei É o Pedro O Murder Pedro Eu sei, eu sei Calma aí, relaxa Ó, já que eu tô aqui negociando Eu vou, eu vou Eu vou ir atrás do Kog Eu vou junto com o Kog Só pra... Eu tô com medo Eu não sou Eu já tô morto Ah! Calma Ai, ai Só tô vigendo aqui Eu não sou detetive, amigo Calma aí Pera aí Calma aí Pera aí Tem algum dia errado então Calma aí, como é que eu estou no detetive? Tem alguma coisa errada Porque se o Pedro é o Murder Calma, o Pedro O Pedro ficou parado ali Eu achei que ele tinha morrido agora Calma Galera, eu não lembrei do momento Eu revelei quem me matou agora aqui Só pra... Eu tô só com medo aqui Vamos lá, galera Ai, meu Deus Pera aí Será que houve erro de engano? Eu só espero que o detetive Ele perca Porque eu quero que o Murder ganha hoje Sério mesmo Não O Pedro tá... Ele tá na cara dura, velho O Pedro tá... O Pedro tá... Cara Todo mundo já sabe que o Pedro é o Murder, velho Cara O Pedro foi muito na cara O Kun tava ali olhando Ah, não Era o Konoro Era o Stan Tava olhando ali, ó Calma, né? Eu já morri, gente Calma aí Então eu que sou o detetive? Matei o Kon Matei o Kon Quem aí? Calma Quem que assistiu o primeiro? Quem aí? Foi o... Eu assisti o primeiro do Kon É, Kon Então parece que você perdeu E o Murder ganhou Calma, calma Como é que o Kon Ele não sabia que ele era o detetive? Ô, posto Você não era o detetive mesmo? Não Não era, não Então Ô, gente O Konoro já mandou Você é gente boa Só isso Pra mim Ah, então Acho que era isso Por isso que eu sou o detetive Ó, quem não sabe A gente já chamou aqui várias pessoas Pra sortear o bagulho aqui Dessa vez foi o Coruja Meu Deus do céu Ô, mas você é burro, Kon Era o Kon Meu Deus do céu Gente, olha só Esse aqui foi meio bagunçado Eu sei Às vezes, tipo Esse aqui é a primeira vez Primeira vez que faz alguma coisa Nunca ia dar tanto certo assim Mas pelo menos Foi muito divertido É, fizemos aqui E o Murder ganhou na última vez Pelo menos, né Eu queria que isso acontecesse Porque só tava já Os pessoas inocentes Da próxima vez Espero que seja Murder E eu ganhe esse negócio aqui Mas se você quer mais Esse minigame aqui no Fortnite Deixa aí o seu beijo Um like Compartilha para seus amigos Um grande abraço Valeu E amanhã pode ter mais um Fortnite Aqui no canal, ok? Tchau